Olá pessoal, eu sou o YouTube, eu sou a Priscila, no vídeo de hoje eu estou aqui com mais uma vez de volta, cara, no GTA Need for Speed da doideira toda. Vamos lá então, é, continuar com a nossa série, né, tentar, tipo, pegar level 20 e a gente tá em que level, cara? 4 ainda, mano, tipo, passou quantos vídeos, quantos, é, quantos vídeos já, tipo uns... Cara, eu acho que essa série, mano, pra gente chegar no 20, que é o que a gente precisa pra pegar o melhor carro do servidor, vai ser, tipo, vai ter que ser uma live, velho, eu acho que eu vou terminar fazendo live, galera, com essa série, pra gente dar uma adiantada aí, porque já passou uns 4 vídeos, ou 5, e a gente não sai do 4, né, e tal. Nossa, mano, é porque também Priscila não ganha uma corrida, né, isso também atrapalha, querida linda. Enfim, vamos lá, galera, a galera já me reconheceu tudo aí, e já tá falando comigo, Marcelo, Dave Lopes, e... Marcelo e Dave Lopes. Oi, fi, cara, eu nunca consigo... Lá, L, A, B, J, A, B, 3, 5, 2, é quase um código de... Mas não, daqueles negócios que a galera fala, mano, deixa pra lá, esquece. Vamos lá, então, vamos vir aqui em corridas, né, vamos logo aqui, iniciar uma corrida, e... Deixa eu falar aqui, galera. Beleza, galera, já iniciei aqui, então, a corrida, isso mesmo, eu ia falar errado. Vamos lá, cara, entrou uma galerinha aí, e depois a galera, o resto, vai entrando, né. Vamos indo, cara, eu aviso aí no Twitter, tá, sempre quando eu vou gravar, principalmente aqui, é... O, acho, corrida, tudo, eu aviso vocês no Twitter. Galera, entra aí, a galera entra, né. Enfim, vamos lá, cara, eu sempre crio uma sala, e aviso vocês ali no chat, e... A sala de hoje foi, não foi nada engraçado, não, tá, foi tipo... RTD, tá, então, né, né, né. Ah, moço, não fique feliz, cara, fique triste, porque a Priscila é noob. Ah, tá, você ficou feliz por isso, né. É, moço, Edu, nunca mais tem aparecido, né, mano, eu lembro de tu, cara. Edu é inscrito velho no canal, tipo, ele é idoso já, mano. Coitado, velho, coisa horrorosa. Opa, tchau, Edu. Você é profissional, cara, sabe como é que é, né. Eu não vou falar nada, não é pra marcar esse momento e rir, não, tá, gente. É sério, o negócio é sério aqui, velho. Vocês estão ligados com o meu bullying com o posto, hein, mano. Ai, meu Deus. Priscila, fala nossos links aí, eu tô falando aí, RTD, Marcelo. Oxi. Vamos indo, cara, vamos indo. Vamos lá, eu tô... É, eu não tô em último, então já é um avanço, né. Eu coloquei corridas aleatórias, tá, nesse... Nessa sala aqui, né. E vamos indo, cara, porque tem categorias, né. É, rali, enfim, tem outras lá também. É, drift, esse bagulho e tal. Espero que não caia drift, cara, porque vocês viram que não deu muito certo, né. E foi o vídeo passado, eu acho, da série, que eu falei pra vocês, galera, vai ter um vídeo extra da série, lá no Sala de Frutas, né. E eu tinha gravado com o Igor até. Moço Edu, sai pra lá, mano. Eu tô em segundo! Giovana! E, gente, eu deletei o arquivo sem querer. É sério. A vida hoje tá horrível. Moço Edu se ferrou também. Ai, cara. Me bateu, não, mano. Bati não, velho. Para de espalhar, velho. Sai pra lá, mano. Vocês ficam, velho. Eu tô em segundo, gente. Eu tô muito feliz, cara. Ah, mano, agora que eu percebi. É sério. Tem uma barrinha ali embaixo, ó. Quanto de pontos a gente precisa, eu acho, pra subir de level, né. Ai, velho. Vamos lá, mano. Vamos indo aqui. Ai, meu Deus do céu. Nossa, Giovana. Vai, cara. Moço Edu tá na minha cola aqui, mano. Sai, Edu, sai. Eu vou ganhar, velho. Ganhar não, né. Porque o primeiro lugar tá lá na frente. Tem nem como. Aí, aqui o final. Aí. É o final, é aqui? Aí, vai, 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 vai. Ai, Edu ia me roubar, gente. Ai, cara. Nossa, foi bem. Ah, não. Foi apertado, não. Ele ia dizer. Nossa, foi bem apertado, hein. O primeiro e o segundo. Foi não, hein, Priscila. Manha. Coisa nova. É caixinha do Faustão? Tipo. O que é isso aqui? Você não tem sorte dessa vez. Teve azar. Se fudeu. Deu a molesta. Ai, velho. Eu sou muito ruim, gente. Nossa, mano. Vamos lá, ó. Vamos ver aí. A galera tá caindo a conexão, gente. Nossa, velho. Nossa, velho. Caiu a conexão? Como assim? Olha. Essa daqui é da hora, hein. Eu gosto dessas corridas, mano. É cheio dos. E na internet a galera tá caindo que só molesta. Opa, parece o GVT. Opa, opa. Opa. Ah, cara. Melhor internet. Vamos lá. Eu não vou falar disso, não, tá? Eu falo disso direto no Twitter, cara. Eu reclamo disso direto. Vocês estão de saco cheio. É porque, né? Sabe como é que é, né? Vamos lá, galera. Vamos indo aí. Mano, vocês... Mano, volta aqui, gente. Os caras vai-se embora, cara. Com os carros da molesta mesmo. Que pena, moço. Que bateu aí. Foi bem triste. Que pena, cara. Muito depressiva por você. Muito triste, hein? Vamos lá, cara. Vamos, mano. Vamos, mano. Ó. Ai, cara. Com o Dead Drift eu não faço essas coisas, né? Pois é. Vai entender, cara. Vai, mano. Vai, véio. Nossa, cara. Eu tô em terceiro, mano. Eu quero ficar em segundo e primeiro, cara. Gente, não é que eu quero. É o que eu preciso. Pra agilizar essa série, mano. Eu tenho que ganhar o máximo de pontos possível por vídeo. Ai, meu Deus. Ai. Ai. Vai, cara. Cara, primeiro e segundo lugar. Cai aí, mano. A internet aí. Corta aí o sinal. Nossa. Olha. Priscila, polêmica. Coisa escrito. Tô brincando, gente. Tô brincando. É brincadeira. É sério. Vamos indo, mano. Vamos indo. Eu nunca mais usei o mod de primeira pessoa. Porque muita gente não gostou, tá? Então por isso que eu não tô usando, cara. Prefere assim. Então usa assim. Tem problema, não. Ai, cara. Vamos lá. Neto igual a cara da Dilma. É, mano. GVT. Opa, GVT. Opa. Oi, GVT. Ah, tá. Vamos lá, mano. Vamos indo aqui. E vamos dobrar aqui a rua. Vamos embora. Vamos indo. Eu acho que essa hora que eu tô gravando esse vídeo, vocês devem estar na escola, cara. Porque eu avisei e pouca gente entrou, né? Geralmente lota a sala. Enfim, a gente ganhou conta e refutação. Só isso, velho. Só isso. Meu Deus. E vai ser eterna essa série. Vamos ver agora. Primeira. De novo? Uxi. Salve, moço, Race. Mas enfim, galera. Eu não vou encerrar esse vídeo por aqui. Vamos lá, cara. Vamos lá. Pri dirige muito profissional. Eu vi. Olha. Eu, hein. Tô vendo aí, moço. Tô vendo isso aí, viu? Pura inveja, cara. Recalque ainda de vocês. Eu entendo. Vamos lá, cara. Ai, mãe. Oi, mãe. Oi, mãe. Vocês não estão ligados, né? Eu acho que eu nunca falei isso em vídeo. Mas quando eu gravo o meu áudio e meu vídeo... O moço caiu ali na água. Que triste. Enfim, eu gravo o meu áudio e o meu vídeo separadamente. Tá? Em dois programas diferentes. Então eu tenho que sincronizar. Aí como é que eu faço pra sincronizar? Quando eu boto pra gravar a imagem, eu falo... Começou, mãe. É sério. Um dia eu vou mostrar pra vocês acidente. Eu vou mostrar pra vocês em vídeo isso, tá? Eu vou deixar no vídeo. A parte da sincronização. Ai, cara. Acho que vocês vão gostar. É engraçado, tá? Vocês vão ver como eu sincronizo os vídeos. Eu vou mostrar em qualquer vídeo desse aí. Ai, cara. Vamos embora. Vamos chegando ali. Cara, eu tô... Nossa, mano. Tô em quarto. Como é que eu vou alcançar esses caras agora, mano? Os caras têm os carros muito... Ou os caras tá... Sem condição da gente ter ultrapassagem aqui. Só se alguém errar ali feiamente, hein? Feiamente? Oi? Tem um cara já na minha cola. Nossa, mano. Tô muito ferrada, velho. Tô muito ferrada. Essa rua aqui é igual que tem no San Andreas, né? Né? No GTA 5, né? Ai, Finesse, uma burra. É a mesma cidade. É, cara. Isso mesmo. Vamos lá, cara. Corre aí, minha querida. Bora. Esse carro aí, mãe, tá devagar, hein? Ninguém gosta de poste, tá vendo? Eu falei pra vocês. Hashtag Rockstar tira os postes. Porque ninguém liga pra poste, mano. Oxe. Os postes não estão... Ah, eu queria fazer uma piada com o nome Rockstar. Mas não deu certo, não. Esquece. Vamos embora, cara. Vamos chegar aqui. Ó. Ai, meu Deus. Vamos, vamos, gente. Cara, eu quero pelo menos ficar em quarto, né? Não perder com a locação, porque... Tá horrível, cara. A vida, mano. Vamos indo, avançando aqui. Qual é a bosta que eu fiz? Foi só alguém falar, né? Só alguém falar assim... Ai, ai, ai. Perdeu. Não sei não, viu? A gente tá muito bem de vida. Os caras tão meio cans... Nossa, mano. Eu tô... Até que perto deles, né? Tô tão distante assim, não. Vamos ver. Vamos buscar. Aí, cara. Posição. Opa. Desderrapada aqui. Vamos indo, mano. Ah, cara. A gente ganhou um dinheirinho pro derrapado ali, né? Agora que eu reparei. Ai. Ai. Quase que eu viro. Meu Deus. Ai, vai, velho. Opa. Bora, mano. Ih, Giovana. Alguém foi banido, hein? Ih, Giovana. Vamos lá, cara. Vou ficar em quarto. Terceiro já terminou, né? Eu vi ali agora. Ai, Giovana. E agora? E morreu. E morreu. Mas, enfim, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, aquele favorito. Se inscrever aí no canal. Conferir também os outros vídeos que saíram hoje, com certeza. E quem quiser conhecer o servidor, como sempre, tá aqui na descrição, tá? Eu vou gravar um monte de vídeo agora em sequência, mano. Então vocês vão ver essas mesmas pessoas aí, os mesmos nubes, né? Opa. Polêmica. Mentira, gente. É isso, galera. Tchau. Até o próximo vídeo, mano. Tchau, mãe. Tchau. Tchau. Tchau.